Começa a decisão no sul Sai jogando lateral esquerdo Casimiro Vai pra China Casimiro, o São Paulo fica esperando o Grêmio no seu campo de defesa Ropentação de Deleon Baltazar pela meia esquerda outra vez Deleon Observe ali no círculo central China A progressão de Casimiro Paulo Cesar Dominou bem para o time do São Paulo Renato Na dividida com o China, o Arnaldo já marcava a falta que favorece a equipe do sul do país O estádio do Grêmio não está apanhando lotação total Mas em compensação, cada torcedor está valendo por dois em termos de entusiasmo Naval São Paulo Renato Paulo Cesar E a bola acaba saindo enquanto você confere a constituição do Grêmio Porto Alegre O arremesso lateral é do time da casa Recebendo ali Nilmar O lateral direito é o Shoa Aí o time do São Paulo China Wilson Tadei ficou pela meia esquerda Procurava Tarciso Tariu Pereira Bem na quarta zaga do São Paulo Marinho Everton Que hoje assume a posição de titular Olha o Zé Sérgio Grande oportunidade para o São Paulo Pé direito Bateu Leão Cai bem e defende para a equipe do Grêmio Quando o São Paulo teve na marca de 1 minuto 40 segundos A real oportunidade E o Zé Sérgio bateu mesmo pressionado Proporcionando ao Leão uma grande defesa Começa bem o time do São Paulo Wilson Tadei Passamento lá na esquerda para o jogador O Daír Poste bola para o tricolor do Morumbi É uma transmissão da Globo para você direto de Porto Alegre Zero para o Grêmio Zero para o São Paulo Almir Getúlio Paulo César foi derrubado Não gosta do torcedor mas a falta é marcada Repare bem você que já está no campo de ataque do São Paulo Futebol Clube Ali para o lado direito Antecipação de China Isolou pela linha das populares O arremesso é tricolor E também você já notou que De todos os ângulos Uma observação melhor Com relação ao andamento da partida Muita demora na volta da bola Na mais Getúlio Antecipação boa a visão do lance de Wilson Tadei Casimiro Um jogador que despontou muito bem na partida contra a Ponte Preta em Campinas O lateral esquerdo do Casimiro Leão Baltazar Dario Vai para Renato Arma-se o São Paulo Paulo César Getúlio Paulo César Entre dois De Leon Foi empurrado o jogador do Grêmio Viu bem o bandeira O abre também Olhou e chama a atenção do jogador do São Paulo A primeira observação do Gerson Com 3 minutos e 30 segundos 0 a 0 São Paulo e Grêmio Boa noite Luciano Boa noite amigos Um jogo nervoso hein Um jogo nervoso pelo menos nesse início O Arnaldo está certo Chamando a atenção do De Leon Chamando a atenção do Renato Exatamente para não perder o pulso da partida Agora os dois times ainda estão se estudando Jogo muito embolado na meia cancha Mas o São Paulo um pouco mais esperto do que o Grêmio no ataque Lá vai o São Paulo Paulo César No 2 mil pela linha de lado O arremesso lateral é para a equipe do Tricolor do Morubi Que permanecem nas proximidades da entrada da grande área Depois daquela chance perdida pelo ponteiro esquerdo Zé Sérgio Jogo curto Arremesso de Getúlio Renato Saiu o cruzamento de Getúlio Serginho por ali De Leon Paulo Isidoro Tadei Procura se tranquilizar a equipe do Grêmio Tem o Odair fechando ali pela meia Baltazar É um jogador perigoso Muito habilidoso Tadei Tadei Lançamento para Baltazar Ainda Baltazar Fugiu o Shoa Lá vai o lateral Olha o cruzamento Fechado Perigoso Baltazar O Oscar ficou procurando a bola Tadei bateu para o gol A direita com um tiro de meta Não Escanteio Dá o Arnaldo Houve o desvio de bola Tocou no zagueiro Oscar do São Paulo Exatamente A repetição você percebe Cobrança pela ponta esquerda Que favorece a equipe do Grêmio Seis minutos Primeiro tempo Pela primeira vez se agita O torcedor aqui no Sul Aliviou tranquilo Almir Decolhendo Casimiro Getúlio encostou Apertou Renato Marcado por três jogadores do Grêmio Paulo César Casimiro toma Tadei São Paulo muito fechado Tarciso Baltazar Valdir Pérez Valdir Pérez O Baltazar quase quase Consegue dominar Na frente da zaga do São Paulo Aqui na meia virada Ele levou muita força No pé direito Marinho Aí para Valdir Lançamento longo Prazer Sérgio Melhor no lateral direito Show a recuperação Aí do São Paulo Everton Nilmar Everton Marinho Serginho Almir É o São Paulo No campo de ataque Renato Serginho Serginho no comando Everton Fechando Boa bola pra Everton Fugiu no meio de dois De três jogadores Nilmar Cortou Paulo Isidoro Vai com muita vontade Boa velocidade De Paulo Isidoro É um jogador De muita vontade Realmente Lá vai Paulo Isidoro Ganhou Darío Pereira Muito bem posicionado Para a equipe do São Paulo Zé Sérgio Olha Isidoro Marinho Vai levando Estourou lá Para Paulo César Não foi lançamento Não Ele deu um bico Na bola De León Sete minutos Quarenta segundos Do primeiro tempo Aqui no Olímpico Em Porto Alegre Zero a zero Getúlio Paulo César Renato Entre as pernas Que jogada do Renato Paulo César Aquela ala direita Do São Paulo Vai se entendendo bem Renato outra vez Serginho Fechou no comando Não tinha espaço Para o cruzamento Agora sim Paulo César Saiu Everton Melhor do que ele Viu o São Tadei Ligou rápido Paulo Isidoro Serginho Que vontade do Serginho Almir Serginho Pela meia Zé Sérgio A difícil missão Do lateral direito O show A marcar Zé Sérgio Marinho Zé Sérgio Pou a bola Em profundidade Lá vai o São Paulo Serginho No comando Ainda Zé Sérgio Cruzamento errado Tadei Nilmar Oscar O Analo Marcou empurrão Do Oscar Sobre o jogador Do Grêmio Esporte A Saúde 81 O Ano do Esporte Na Globo Poste bola Para a equipe do Grêmio Viu o São Tadei Paulo Isidoro Completou a triangulação Com o lateral esquerdo Casimiro Já fugiu O Daí Resta saber se vai apanhar Oscar Casimiro Casimiro Getúlio Getúlio Esse emocionante E todo ele E todo ele desenhado Deveço lateral É do Grêmio É do Grêmio Apenas o Tadei Apenas o tiro de meta Três da tarde Três da tarde Zé Sérgio Paulo Isidoro Jogador Doze minutos Renato O Tadei Oscar Almir O Uruguai O Dario Pereira Sempre lembrando Que os dois times Já estão classificados Para a Taça Libertadores Da América Renato Na dividida Melhores Isidoro Dario Lanço perigoso Que se perder a bola Aí vai complicar Para a retaguarda Do São Paulo Aí na Dario Marinho Zé Sérgio Pela meia Marinho Inicia Realmente O ataque Renato Puxou A lance normal Aí Tarciso Bom toque de bola De Marinho Pela linha lateral Para que toda A defesa Possa ficar posicionada É o central Nilmar De Leon A zaga lateral Esquerda Tem Casimiro Lá na frente O Daír Preferiu Baltazar Pelo miolo Quem acompanhava Era o Oscar Aperta a marcação Zé Sérgio O Showa Bonito chapéu Bonito lençol Já está valendo Milson Tadei O Daír Tadei Na grande área O Daír Getúlio apertou Saiu arremesso lateral Zero para o Grêmio Zero para o São Paulo Lançamento ali Para Baltazar Passou sem a bola Paulo Isidoro Marinho desceu Recebeu Daril Pereira Almir Serginho O Grêmio também Se encolhe todo Para esperar o São Paulo Serginho O Ronaldo tinha paralisado O jogo ali Já faz um tempinho Marcou a destrução Do jogador Do Grêmio Sobre o Serginho Vai cobrar Everton Mas o Marinho Pediu para ele cobrar Quem se recorda Do jogo Contra o Botafogo Lá no Maracanã Sabe que foi dali Que ele bateu Uma bomba E quase Fez o gol De São Paulo Tenta a verdade Que o Leão Respeita o Marinho Pelo menos Profissionalmente Mandou pedir Uma barreira Lá vai Marinho Bateu forte E o Leão Caiu e dominou E o Marinho E o Marinho Fez através dos jornais Gaúchos Hoje Sérias críticas Ao comportamento Do homem Leão E do goleiro Leão Wilson Tabei Renato Renato Gerson Gerson 17 minutos E 30 0 a 0 Uma jogada Muito boa Do Grêmio Pelo lado esquerdo Mas eu acho Que aquele lado Ali O São Paulo Marca muito melhor Eu acho Que o Grêmio Vai se dar bem E logicamente Por causa Do Paulo Isidoro Descambado Para o lado direito Trabalhando ali Do lado do Tarciso Agora o forte Do São Paulo Acho que é o apoio Do Getúlio Com a participação Do Paulo César E o Renato Encostando Ou penetrando Pela meia direita Aí Essa jogada É importantíssima Do São Paulo São esses três homens Dois homens habilidosos E um Muito rápido Que é o Paulo César E em cima Do Casimiro Um homem Que não marca muito bem É preciso Só uma correção Chama o Casimiro E os dois Homens vão em cima dele Quer dizer Dois em cima de um São Paulo entra Tranquilamente Pelo lado direito Olha aí Tá valendo Tarciso Na cara do gol Arnaldo César Coelho Marca Penalidade Máxima Em Porto Alagre No lançamento De Deleon Tarciso Foi derrubado Foi derrubado No lance anterior O Marinho Chagas Parou Levantando a mão Para toda a defensiva Do São Paulo Como se o Wilson Chaga O Wilson Carlos Do Santos O bandeira vermelho Tivesse marcando O impedimento Penalidade máxima Que favorece O Grêmio Porto Alegrense Aqui no Olímpico E o Arnaldo Não quer conversa Com ninguém Ele quer exatamente Que a bola Seja colocada Na marca fatal E que o pênalti Seja cobrado Rapidamente Jogadores do São Paulo Não discutem Não Tá lá Valdipérez Tentando fazer Uma guerra de nervos Que é normal Para o Baltazar Que é o encarregado Da cobrança Da penalidade máxima Aqui no Olímpico 19 minutos 40 segundos Em Porto Alegre A perspectiva de gol Mas O Valdir Pérez De vez em quando A pronta É um goleiro Que nas decisões Quando veste A camisa do São Paulo Futebol Clube Acredita até Na defesa De uma penalidade máxima Vai autorizar Arnaldo Cesar Coelho O Baltazar está Fora da grande área Valdir Pérez No meio do gol Ué Vai levar o cartão amarelo Cartão amarelo Para o Valdir Pérez Tinha nada Que fazer isso Nada Nada Que fazer isso Mesmo porque Se ele sai E defende Tem que voltar A cobrança Lá vai Baltazar Agora 20 minutos E 40 segundos Para fora Para fora Perde a penalidade Máxima Baltazar Valeu o cartão amarelo Que o Valdir recebeu Ele irritou Mas ele irritou Tanto o Baltazar Que ele bateu Para fora Num momento Psicologicamente falando Terrível Para o Grêmio Tiro de meta Para o São Paulo Futebol Clube Baltazar Artilheiro Nato Artilheiro do campeonato Brasileiro do ano passado Artilheiro de todo o Brasil E artilheiro do Grêmio Neste campeonato Com 10 gols Mas bateu Pessimamente o pênalti Chegou mal Em cima da bola Ele chegou Com o corpo Muito para trás E chegou Batendo Erradamente E o Valdir Se a bola Se a bola Vai para o gol Já 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 vai Já vai tomar Cartão vermelho Que o Arnaldo Não está a fim De contamar o espetáculo Não Cobrança de falta Para a equipe do São Paulo Futebol Clube A torcida do São Paulo Aqui no Olímpico Que está colocada Atrás do gol Do Leão No anel superior Está realmente Fazendo um carnaval autêntico Com o pênalti Desperdiçado Pelo Baltazar A marca de 22 minutos E 30 segundos Leão preocupadíssimo Ali na grande área Vai Getúlio Para a cobrança da falta Serginho Renato Getúlio Já fez sinal Para o Serginho Bateu Getúlio O Daír Boa velocidade Tarciso Pela ponta direita O Daír Ganhou de Almir Serginho Volta para dar combate Centroavante do São Paulo O Futebol Clube Voltou para dar combate E acaba recebendo falta Do próprio ponteiro esquerdo Do Grêmio Esporte é saúde 81 O ano do esporte Na Globo Neste sábado Meio dia Direto para você Polônia Alemanha Oriental Passamento de Valdir Pérez Renato Paulo César Quanto marcou ali Uma falta Com licença de falta Para a equipe do São Paulo Futebol Clube O Getúlio Fica ali com a mão na cintura Enquanto que Serginho Vai lá para a grande área Renato também Everton Com a mão na cintura Zero para o Grêmio Zero para o São Paulo Bateu o Getúlio Leão A sorte e os pênaltis Estão marcando a carreira Do goleiro Valdir Pérez Em 77 É bom a gente sempre lembrar Que ele deu o título Para o São Paulo Justamente numa decisão Por pênaltis contra o Atlético O lançamento na ponta direita Para o Getúlio A bola chegou a sair Sim, o arremesso lateral Vai do São Paulo Na intermediária Quase que nas proximidades Da entrada da grande área Estamos com 25 minutos Mas com muitas emoções Só tem uma bola também Cronometragem no canto do seu vídeo Você confere O Getúlio Mais um arremesso do São Paulo Zero a zero Renato Bobiou, perdeu Casimiro, Odair Paulo Isidoro Odair foi sargeado Fora do lance Mas leva vantagem o Grêmio Valdazar, Paulo Isidoro Na bola Everton Na bola Perfeito, Arnaldo Zé Sérgio Vai embora, Zé Sérgio Que dizia hoje à tarde Estar devendo uma atuação A torcida do São Paulo Falta cometida pelo Nilmar Bastante consciente O ponteiro esquerdo Zé Sérgio Que nas últimas duas partidas decisivas Do tricolor Ele reconheceu Que não rendeu O que sabe jogar Cobrança para Marinho 26 do primeiro tempo 19 para terminar Bateu para o gol Leão apenas olhou Esporte é vida 81 O ano do esporte na Globo Bom, a bola caiu no fosso O Leão está pedindo Uma outra bola O Arnaldo não quer autorizar Que seja utilizada Outra bola em jogo Com isso o tempo vai passando E o Leão Vai achando Que seu time Está sendo prejudicado Por jogar em casa O placar Igual 0 a 0 Banco do São Paulo Nessa partida Ney 12 Gacen 13 Heriberto 14 Assis 15 Toinho 16 Está jogando De Leon China fica ali Pelo círculo central Tadei um pouco mais à frente De Leon Renato Serginho Serginho fechando lá O jogador Everton Serginho prendeu Everton estava impedido Tadei Muito mais para o jogador De São Paulo O arraivesso da Canava É do Grêmio Essa jogada Que o Serginho Fez agora Eu acho que isso Prejudica um pouco O São Paulo Se tem o Everton No meio do campo Se tem o Almir No meio do campo Se tem o Renato No meio do campo Não precisa da presença Do Serginho Neste meio do campo Ele tem que levar O seu marcador Lá para dentro da área Ele tem que perturbar O Neumar E o De Leon E deixar o meio do campo Do São Paulo Que é um grande meio do campo Criar as jogadas Para o Serginho Porque do contrário Fica Devagar demais O ataque Para o São Paulo Principalmente o miolo Da área Do time do Grêmio Da defesa do Grêmio Sem a presença Desse Grande atacante Que é o Serginho Paulo Isidoro Na volta Recebe falta Bola por tanto do Grêmio Que fica no campo de ataque Wilson Tadei Demorou demais Para a cobrança De Leon Tadei Baltazar Acompanhava a jogada Exatamente do Casimiro Desfaz a trama O São Paulo Renato na bola Everton E o Adaldo Deu a falta Que é Favorável ao Grêmio Wilson Tadei Lançamento Suspendeu A posição do lateral A bola A bola passou Pelo Paulo Isidoro Almir China Demorou para dar Para o Tarciso Tarciso China Bem Dario Wilson Tatei. Paulo Isidoro tentou na dividida com o Serginho. Levou vantagem, Paulo Isidoro. Odaíro. Cruzamento para Tarciso Marinho. Bom desvio do lateral esquerdo do São Paulo. Tarciso estava colado nele, mas colado nele. Marinho. 30 minutos, 30 segundos do primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Zero para o Grêmio, zero para o São Paulo. E o Baltazar colocou um penal para fora. Desperdiçou. Esporte e Saúde, 81, o ano do esporte na Globo. Lançamento de Valdir, Oscar. Está com as meias abaixadas. O jogador Renato. No campo de defesa do São Paulo. Serginho. Levou Wilson Tatei. Serginho. Continua com a bola. Renato. Quer dizer, continuava sem a bola e o Renato com a bola. E quem sofreu a falta foi o Renato, quando o Serginho reclamou muito da demora na devolução da tabela. A repetição fica bem caracterizada a falta. Zero para o Grêmio, zero para o São Paulo. Getúlio na cobrança. Lançamento para Everton. Entrou livre, livre. Leão segura. Everton entrou livre, livre. E você deve ter reparado um detalhe. Tinha dois jogadores do Grêmio preocupadíssimos com o Serginho. E nenhum deles preocupado com Everton, que penetrava livre, isolado. Fez até pose para cabecear. E pelo lance, o Showa é que tinha que fechar para fazer a cobertura dos homens de área. Ele ficou olhando para o Zé Sérgio e deixando penetrar o Everton na sua frente. Errou. Agora é aquilo que eu disse, a preocupação dos zagueiros, exatamente com esse centroavante, Serginho. Olha o cruzamento, é perigoso. Oscar. Deu uma de xerife na grande área. Tocou para fora com muita vontade. Escanteio para a equipe do Grêmio pela ponta direita. O Daíro. Sai lá da ponta esquerda, vai para a ponta direita. Subiu também Milmar. Fica apenas o Teleon no círculo central. O Daíro cobrou. Afastou Oscar. Casemiro. Paulo César corta. Renato pode ser acionado. Renato. Passando por Paulo Isidoro. No terceiro, ele acaba perdendo exatamente para o lateral esquerdo, Casemiro. O Daíro. O Daíro. O Almir esqueceu do Daíro. Bateu para o gol. Valdir Pérez. 33 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Grêmio e São Paulo em Porto Alegre. Tiro de O Daíro de fora da área. Enquanto isso, São Paulo vai chegando lá. Zé Sérgio. Zé Sérgio acreditou. Ganhou na velocidade. Serzinho fechou também. Wilson Tadei. Agora a oportunidade do São Paulo na cobrança. Dois canteios. Zé Sérgio vai para a bola. Serginho. Paulo César. Renato. Foi também Dario Pereira. Bateu Zé Sérgio fechado. Leão. Mas ele bateu para baixo e quase, quase dentro do gol. E a bola antes de sair, tocou no rosto do zagueiro Nilmar. Novamente Zé Sérgio. Pé direito fechado de novo. Leão. Marinho. Vinha retornando Zé Sérgio. Correto. Esporte. É participação. 81. O ano do esporte na Globo. O ano do esporte na Globo. Neste sábado, para você, direto Polônia-Alemanha Oriental de Rorszop. Mas quando a Polônia precisa vencer um jogo, joga em Rorszop. E não em Varsovia. Eliminatórias da Copa do Mundo 82. Casimiro. Deleon. Wilson Tadei. Serginho. Deleon. Paul Esidoro. Protegeu. Ganhou. Deleon. Boa bola para o Rodair. Ainda o Uruguai e o Deleon. Tentou a tabela, mas não deu. Wilson Tadei chegou um pouquinho tarde. Também se enrolou com a bola. O Shoa. O Grêmio chegou a estas finais depois de disputar 21 jogos. Venceu 12. Empatou 2. Sofreu 7 derrotas. Marcou até agora 29 gols. Sofreu 20. Tem um saldo positivo de 9. O São Paulo disputou 21 jogos. Tem 13 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Marcou 31 gols e sofreu 12. Mais uma vez a falta para a equipe do Grêmio Porto Alegrense. No domingo 10 da manhã, direto de Imola, o grande prêmio da Itália. Onde mais uma vez surge como favorito o brasileiro Nelson Piquet. Fórmula 1 na Globo. É o esporte na Globo. Deleon. Wilson Tadei. China. Armou para Tadei. Oskar desarmou. Renato. Serginho pelo comando. Paulo César vai fugindo. Prendeu demais. Perdeu ali para o China. Narciso. Paulo Isidoro. Não viu o Wilson Tadei ainda. O Daíro. Tem a colaboração de Casemiro. Ganha o São Paulo Futebol Clube a posse de bola. Tem um jogador do Grêmio sentindo a perna. É o China naquela dividida com o Renato. O Daíro. Tem que lutar contra 3 jogadores do São Paulo. Agora o Arnaldo paralisou para que possa ser atendido o China. Esporte é lazer. 81. O ano do esporte na Globo. A bola vai ser colocada na meia esquerda. Campo de ataque do Grêmio. Já está valendo. O Wilson Tadei e o Valdir Pérez preocupadíssimo com a marcação lá atrás. O Showa. Milmar. O Showa. Ganhou Almir. Zé Sérgio vai escapar. Boa bola para Serginho. Boa bola. Olha o Renato penetrando. Serginho não viu. Serginho não viu. O Renato estava livre, livre pela meia direita. Tarciso. Marinho ficou só no embalo. Tarciso. Bom lance individual. Daril Pereira. Grande jogada do Daril Pereira. Everton. Serginho. Sem olhar de calcanhar. Valdazar. Paulo Isidoro. Wilson Tadei na meia esquerda. Tarciso aí pela direita. Saiu o cruzamento. Valdir Pérez. Boa saída do goleiro do São Paulo. Boa saída. Está na noite dele, pelo menos até agora. O Valdir. Foi arrojada a defesa. Bom, agora o jogador China vai deixar o gramado para ser atendido pelo departamento médico do Grêmio. Porque está sentindo muitas dores na perna direita. Vivão da intermediária fazendo a jogada, construindo a jogada. Everton para a equipe do São Paulo. Paulo César. Everton. Renato sai da marcação de Paulo Isidoro. Poderia receber. Recebeu. Everton. Chuta forte. Desvio na zaga. Leão. 39 do primeiro tempo. 6 para terminar. Zero Grêmio. Zero São Paulo. Tadei. Almir. Everton. Renato. Nilmar na sobra. Dario Pereira. Oscar. O Almir indicou a posição para o Oscar. Everton. Paulo César. Foi empurrado pelo lateral. Cobrou a falta Getúlio. Everton pela direita. Renato penetrando. Paulo César. Boa bola. Everton. Saiu o cruzamento. Fechado. Serginho. Gol! É do São Paulo. Futebol Clube. Serginho. Numa jogada toda ela feita pela extrema com Everton cruzando. Sobre medida. Sobre medida. Sobre medida. Sobre medida. Ele pegou a régua e cruzou para o Serginho que aí não teve dificuldade. Um para o São Paulo. Futebol Clube. Zero para o Grêmio. E tem um jogador do Grêmio lá. Se chocou contra a trave. Ele se chocou com o Leão. É um zagueiro Nilmar. Tentando salvar a cabeçada de Serginho. Isso está caindo ali e sentindo o rosto. Gerson. 1 a 0 São Paulo. Exatamente aquilo que nós vívamos falando. Essa jogada de meia direita e de ponta direita é o ponto forte do time do São Paulo. Enquanto todos ficam preocupados com o Zé Sérgio. Quer dizer, com o lado esquerdo e mais o apoio consciente hoje. Muito consciente do Marinho. Pelo outro lado, três jogadores rapidíssimos. Um muito rápido, o Paulo César. Ao invés de cair o Renato, caiu o Everton pela ponta direita. E com o apoio do Getúlio, eu acho que ali está a mina. Exatamente em cima do Casimiro, que não é o jogador que marca muito. E a presença desse jogador, desse artilheiro dentro da área. Ele preocupa realmente. Três homens em cima dele, ele vai e mete o gol. Isso é o forte do Serginho. Então, é por isso que eu reclamo quando o Serginho vem ao meio do campo. Ele atrapalha e se complica um pouco e atrapalha o ataque do São Paulo. Aí é que é o Serginho artilheiro. É que o São Paulo precisa do Serginho exatamente aonde ele fez o gol. Dentro da área, brigando com os aqueiros. Combrança de falta para a equipe do Grêmio Porto Alegre. Esse Paulo Isidoro vai arriscar da intermediária. Bateu forte, Valdir Pérez. Esporte e a saúde. 81 ano do esporte na Globo. Esse foi o décimo primeiro gol de Serginho nessa taça de ouro e o trigésimo segundo do São Paulo. Serginho agora é o principal artilheiro do time. E o São Paulo ia para o campo de ataque. Neumar. Há um silêncio, né? Existe um silêncio aqui no estado do Grêmio e não é para menos. E quando quebram esse silêncio, são os torcedores revoltados com alguém. Baltazar. Tarciso. Baltazar. Boa bola para Tarciso. Boa chance. Olha o tiro. Passou o Isidoro. Baltazar bateu o Isidoro. Não bate e rebate. A paz com o São Paulo Futebol Clube. Outro momento de pânico. Mas pânico. No interior da grande área do São Paulo. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. O jogador China já fez sinal para o túnel do Grêmio. Dizendo que não dá para continuar. Tenta o Grêmio pela ponta esquerda. Dois minutos para terminar o primeiro tempo. Aqui em Porto Alegre, 1x0 São Paulo. Serginho. Deleon. Oscar. Cadê Paulo Isidoro. O Almir bateu do jeito que ela veio. Ninguém no campo de ataque do São Paulo. Daí para Leão. Deleon. Baltazar. Apareceu o Taril Pereira. Durante o intervalo, você terá o Osmar Santos, que vai dizer para você como ele está vendo a partida São Paulo e Grêmio. 1x0 São Paulo, Grêmio. Abriu muito. De presente para a retaguarda do São Paulo. Essa marcação. Essa marcação aí é que precisa ser bem feita. Porque o Tarciso é um jogador rápido. E o Grêmio, neste segundo tempo, nós já vamos aí terminando o primeiro tempo. Nesse segundo tempo, o Grêmio, diante da sua torcida, vai ter que ir em cima do São Paulo. Se o São Paulo tiver um pouquinho mais de calma no seu meio do campo e, principalmente, os lançamentos do Taril Pereira, que é um jogador que sabe lançar, se ele puder chegar à meia cancha para fazer os lançamentos, vai ser um pouco mais fácil. Porque o time do Grêmio vai ter que sair. Agora o São Paulo tem que bloquear esse meio do campo. Não pode deixar transar Paulo Isidoro e Wilson Tadei. Porque são jogadores inteligentes e rápidos. Paulo Isidoro. O Ronaldo estava do lado. Estava do lado, marcou a falta. Talvez a última emoção deste primeiro tempo em Porto Alegre. O Paulo Isidoro protegia a bola, foi derrubada. O China continua mancando em campo. Parece que o Enetrade vai fazer a substituição somente no intervalo. Com a braça de falta para a equipe do Grêmio Porto Alegre. O Xoa cruzando. Grande toque de cabeça de Baltazar ainda, o Xoa. Lançamento em direção à grande área. O jogador. O Daíra me assusta. Ficou na dúvida, não chutou, furou. Fim do primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Um para o São Paulo, Serginho. Zero para o Grêmio Porto Alegre. Bom, está aqui o jogador China sentindo muito a perna. E que já fez sinal para tudo. Não dá, né, China? Acho que não. Vamos ver agora tudo esse ar. Palavra oriental. Domingo 10 da manhã, o grande prêmio da Itália, Fórmula 1. Direto de Imola. No sábado, é claro, às 3 da tarde. Vocês já sabem, o nosso encontro no esporte espetacular. E depois do domingo, às 4 da tarde, São Paulo e Grêmio outra vez. Bem, sai o São Paulo. Nenhuma alteração no time de Carlos Alberto Silva. O Grêmio traz Renato Sá para o segundo tempo. Vai autorizar Arnaldo César Coelho. Torcedor de São Paulo que veio até Porto Alegre, mas está fazendo uma festa atrás do gol agora do Valdir Pérez. Precisa ver se ele tem fôlego depois para voltar para São Paulo, porque ele não parou até agora. Vai batendo a bola, Serginho. Começou o segundo tempo. Jogadores do Grêmio. Aliás, o Carlos Alberto Silva estava atento com essa saída de bola em função do jogo da Ponte Preta. Por isso que o Serginho deu um bico lá para trás. É para evitar o abarpa dos três jogadores do Grêmio. Está bem, pelo menos aprendeu. Almir. Dario Pereira. Dario. Serginho. Olha, sobra Paulo César Leão. Sentiu a perna. Ele sem querer, foi o Paulo César sem querer, atingiu a perna do goleiro Leão. E ele levantou o braço e ele mesmo, Paulo César, chamou o passagista do Grêmio. Correi, início de partida. Observe que quando ele surgiu com a bola dominada, praticamente dominada, quando o Leão abafou, foi sem querer o lance do ponteiro direito do São Paulo. Aproveitar que a partida está paralisada, para que o Gerson diga da sua opinião em relação ao segundo tempo de São Paulo e Grêmio. 1 a 0, placar do primeiro. Bom, eu concordo com o que disse o Paulo César, que tem que sair para tentar o segundo gol. Mas não com toda a força. Porque o Grêmio, a responsabilidade é do Grêmio. O Grêmio tem que chegar mais à frente. E mexeu, o treinador do Grêmio mexeu no meio do campo, a entrada do Renato Sá no lugar do China, exatamente para dar um pouco mais de mobilidade a esse meio do campo. O meio do campo que esteve parado e perdido no primeiro tempo. Só com o Paulo Isidoro e Wilson Tadei. O China jogava muito atrás, muito em cima do Neumar e do Deleon. Então esse meio do campo do Grêmio é um pouco mais criativo. E o time tem que sair, porque está dentro de casa, está diante da sua torcida. O São Paulo é que vai ter que se segurar um pouco e inverter o negócio, contra-atacar sempre. É diferente do que atacar com tudo em cima do adversário. Agora, também não vai dar muito campo ao Grêmio. O São Paulo, acredito que comece a escorar o Grêmio a partir do meio do campo. Não dê a sua intermediária para o meio do campo do Grêmio trabalhar. Porque esse meio do campo, vou repetir, Paulo Isidoro e Wilson Tadei, se transarem os dois, eles levam até a defesa do São Paulo. E o Marinho prestar atenção com o Tarciso. O Marinho, hoje, ele joga exatamente como uma vez eu conversei com ele. E eu achava que ele avançava demais. É muito habilidoso, muito talentoso, conhece tudo de futebol. Agora, ele se largava demais. Hoje, ele é um lateral esquerdo consciente. Está bem na sua posição, apoia na hora certa. Agora, eu acredito numa reação do Grêmio. Porque o Grêmio não pode ficar plantado, escorando o jogo lá atrás, sustentando só o ataque ou o contra-ataque do São Paulo, sem criar nada. Porque a segunda partida é em São Paulo. E ele sabe que já é duríssima a partida. Então, ele vai tentar fazer tudo dentro da sua casa e diante da sua torcida. O bolheiro reserva do Grêmio, o Remy, está no aquecimento, porque parece que o Leão dificilmente volta. O médico do Grêmio fez um sinal para o banco. Mas, depois, mudou o sinal. Parece que o Leão pediu a ele que esperasse um pouco mais, porque parece que está tentando se restabelecer ali e voltar ao gol. Lembrando sempre que o Leão só sai de maca, né? Ele não sai de jeito nenhum. Se ele puder aguentar, ele aguarda. O Arnaldo César Coelho já esperou 2 minutos e 30. Preocupação do Serginho no goleiro Leão. Os torcedores aqui em Porto Alegre gostam realmente do Leão. E, enquanto isso, a torcida de São Paulo continua fazendo um verdadeiro carnaval aqui em Porto Alegre. Aliás, a torcida de São Paulo veio com 15 ônibus e 5 aviões. Um total de 3 mil torcedores. Quem veio de ônibus gastou cerca de 3 mil cruzeiros. Quem veio de avião, 20 mil. Está bonzinho o Leão já. Então os torcedores que estão pulando é que vieram de avião e não de ônibus. É a volta mais tranquila. Bem, Leão já refeito. Mais uma vez o lance. Bom a falha também do Deleon, hein? Se o Paulo César acredita no início da jogada, ele chega antes do que o Leão. É, não vai ter condição, não. É, não tem condições. O Rémi já está pronto, vai assinar a sombra. Não tem, não tem, não tem. Partida paralisada há 4 minutos agora. Vai entrar Rémi no quadro do Grêmio. Neste sábado, meio-dia, Polônia-Alemanha Oriental pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1982. Você que já assistiu Inglaterra e Romênia, aliás, um resultado ótimo para a Romênia, 0x0 empatando em Wembley, vai ver agora como estão poloneses e alemães. Esporte é disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. Bem, precisa chegar a uma conclusão, né? Dá certo que é o goleiro. É um jogador que merece. Merece realmente uma maior atenção. Dá a impressão que ele está com um esparadapo ali no supercílio. Está tornoado também, no choque. Até... Bom, enfrentação de bola. Jogador do São Paulo que tiver a chance de chutar a bola para o gol, é melhor fazer rapidinho, que o Leão não está enxergando nada. Se a gente conhece um pouco bem o Leão, ele não está enxergando nada. De Leão. Tadei. Serginho. Tentando a jogada, Renato Sá. Aí para Tarciso. Ganhou de Marinho, Tarciso. Recoando ali para o Shoula. Houve o toque do jogador do São Paulo, marcou o Arnaldo. O Grêmio vai colocar a bola ali na intermediária para a cobrança de falta. E o Médico continua ao lado do Leão. Operação para o Shoula. Chuveirinho na grande área. Neomar por ali, Oscar ganhou. Odair. Cortou bem ao Bia. Everton. Bateu em Paulo Isidoro. Odair. Já deixou a bola para o Getúlio. Oscar pode ajudar. Paulo César. Getúlio. Tentar ele tentou. Pegou com muito efeito na bola, deu de presente o arremesso lateral para a equipe do Grêmio. Lançamento para Casimiro. Fugindo o Baltazar, você viu o Leão lá com o Médico Baltazar, batendo para o gol, bateu mal. Esporte e a disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. E agora vai o Juiz Reserva tirar o Médico lá, ao lado do gol do Leão. Lançamento de Valdir. Cortou do Leão. Está dividido ao Wilson Tadei, Odair. Paulo César. Fica esperando o lance de Getúlio. Getúlio. Vem para Serginho. Percebimento de Nilmar. Narciso. Maules e Doro. A bola foi colocada pela linha das populares. O arremesso lateral para a equipe do Grêmio. Procura desafogar o time do São Paulo do Futebol Clube, mas não conseguiu ali fácil não. Ganhou o arremesso lateral. Bom, estamos com 12 minutos e 20 de partida, mas com 6 de paralisação. Cai bastante o ritmo nesse segundo tempo, mesmo porque em função da contusão do Leão, e depois quando recomeçou, tanto o São Paulo quanto o Grêmio, os dois, estão devagar. Vai sair um cartão amarelo ali para o Marinho, se não cobrar rapidinho o arremesso lateral. E vai entrar o Remio. O Enio Andrade não quer esperar mais. Vai tirar o Leão e entrar o Remio. Já está assinando a súmula. O goleiro reserva do Grêmio. Virou o Wilson Tadei. Paulo e Zidoro. Vai saber falta Paulo e Zidoro. Ele cobrou. Renato Sá. O Leão está pedindo para jogar a bola para fora, porque ele está sentado lá na grande área. Agora deitou. Todo mundo para. O Arnaldo parou. Está certo, Arnaldo. Para que saia o Leão. E entre o Remi. E conforme você previa, vai sair na maca, realmente. Mas só assim. Isso ele disse numa entrevista uma vez, de forma bem clara. Eu para deixar o gol, só se não tiver mais a mínima. Não é nenhuma não. A mínima. Os amigos da Globo perceberam que ele insistiu. Estava lá se aguentando. Não dá nem para sair andando. Quanto mais para jogar. Ele é até bom uma informação mais precisa do que realmente houve com o goleiro Leão. E aplaudido de pé pelo torcedor do Grêmio. Como profissional, é uma coisa incrível. A dedicação do Leão. Serginho, no bonito gesto, colocando a bola para fora para que o Grêmio tenha a aposta de bola. Deleon. Daí para a Nilmar. Está jogando pelo campo intermediário defensivo do Grêmio, Porto Alegre, se com Deleon. Casemiro. Paulo Isidoro. Casemiro acompanha. Paulo Isidoro prende. Rodair. Chuveirinho para a área. Baltazar. Dario Pereira. Sobe bem, Dario. Valdir Pérez, depois da cabeçada de Paulo Isidoro. A impulsão do quarto zagueiro do São Paulo Futebol Clube é ótima. Marinho. Recuperação de Tarcísio para a equipe do Grêmio. Baltazar fica pela meia-direita. Paulo Isidoro pedindo a meia-esquerda. Tarcísio adiantou demais. Recebeu falta. Recebeu falta. Bom, o médico do Grêmio está esclarecendo que o Leão sofreu um corte muito grande e muito profundo no supercílio. E ele foi levado ao departamento médico do Grêmio agora e vai a um hospital para fazer um exame mais detalhado para ver se necessita de uma pequena cirurgia. Vai a cobrança na falta. Getúlio. Ondair alivia a Almir colocando para fora. Casimiro. Isidoro. É a pressão já esperada do Grêmio nesse segundo tempo. O Arnaldo atendeu ali o aceno de Wilson Carlos dos Santos. O local estava errado. Casimiro. Bem, Oscar. Oscar. Paulo César sai jogando com o Renato Serginho ali pelo comando. Renato na velocidade. Já ficou de Leão. Ganhou a grande área. Olha o Serginho do outro lado. Olha o gol. Que Serginho perdeu. Zé, Sérgio. Mas que gol perde o Serginho. Era o segundo do São Paulo numa jogada de alta categoria do Renato. A bola parece que passou entre as pernas do Serginho. Repare. Só o que aconteceu. Se ele para, a bola bate nele e entra. Mas é o artilheiro. O artilheiro é assim. Continua o São Paulo fazendo boas jogadas pelo lado direito. E é bom frisar que todas as vezes que o Deleon sai na cobertura do Casimiro, não tem a velocidade necessária nem para segurar o ponteiro direito Paulo César, nem as caídas do Renato pela ponta direita. Então se o São Paulo insistir por ali desde o primeiro tempo, a coisa é um pouco mais fácil por esse lado aí para o time do São Paulo. Puxoa. Um para o São Paulo, zero para o Grêmio aqui em Porto Alegre. Dario. Acostado pelo Paulo Isidoro, Dario. Dividiu o Baltazar. Mas a dividida do Dario, ele foi com tudo. Foi para valer. Janipé Baltazar. Almir. 17 minutos, 50 segundos. Segundo tempo, sem os descontos. 1 a 0 para a equipe do São Paulo. Já tomou um cartão amarelo, Valdir. Não pode tomar outro não, hein. É expulso. Wilson Tadei. Casimiro. Paulo César. Getúlio. Empurrado pelo ponteiro escândalo, Odaíro, Arnaldo, viu e marcou. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. E a arrecadação de 12 milhões e 160 mil cruzeiros esta noite aqui em Porto Alegre. Estava esperando 22. Houve um erro de cálculo na base de 10. Surpreendente. Odaíro. Levou vantagem. De Leon. Renato Sá. Odaíro. Ainda Odaíro. Baltazar. Bateu o Renato Sá. É do Grêmio, Renato Sá. Pegando de fora da área uma bomba indefensável para Valdir Pérez. Um para o Grêmio Porto Alegre. Um para o São Paulo Futebol Clube. Renato Sá, camisa número 14. Veja a sobra, o tiro cruzado depois do cruzamento de Odaíro na cabeçada. Valdir não teve a mínima chance. Tudo igual em Porto Alegre. Mais emoções para você. Esse jogador, Renato Sá, treinou durante toda a semana como titular do time do Grêmio. Ele seria o substituto de Wilson Tadei, suspenso. Como saiu o efeito suspensivo a favor de Wilson Tadei, ele ficou no banco. E agora entrou e empatou o jogo. Bem, tem um detalhe, hein? A imagem não mente jamais. Precisamos de duas vezes a repetição para chegarmos à conclusão que Paulo Isidoro teve a participação de tocar de leve, colocando a bola no canto esquerdo. Atrás do gol, não dá para perceber não, mas o lance de lá deu. Paulo Isidoro, autor do gol. Está aí, Paulo Isidoro. Um para o Grêmio, um para o São Paulo Futebol Clube. Sobrou Paulo Isidoro. Por isso que o Paulo Isidoro estava pulando muito e abraçando o Renato Sá. Podia deixar meio gol para cada um. E essa arrecadação de 12 milhões é novo recorde aqui no Rio Grande do Sul. Apesar de ter sido um pouco abaixo do esperado, na verdade os ingressos foram majorados. Olha o Grêmio. Almir. Paulo Isidoro. Marinho. Paulo Isidoro. Fica difícil para a equipe do São Paulo Futebol Clube conter a vontade do Grêmio Porto Alegrense. E o juiz, regra 3, responsável pela súmula, confirma. Paulo Isidoro, número 8, o autor do gol. E esse sufoco já era esperado por todos e pelo time do São Paulo também. Eu dizia, o São Paulo não tem que deixar o Grêmio trabalhar na sua intermediária. Está deixando. E aí pintou, aí pintava o gol. Olha o Baltasar, a chance batendo o balde. Pérez acompanha a bola, sai. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Mas é um jogo emocionante. É um jogo que não permite que o torcedor fique parado. É realmente uma final de campeonato brasileiro. Cobrando o tiro de meta, Valdir. Veja só como é que está o torcedor no estádio. Está de pé. Renato. Assistia Paulo César. Renato Sá. Wilson Tadei. Renato Sá. Falta cometida pelo jogador Everton. Já cobrada. Rapidamente descendo ali o lateral esquerdo. Casimiro. Um para o Grêmio. Um para o São Paulo. Wilson Tadei. De Leon. Prendeu. Dominou. Levou Serginho de novo. De Leon. Que jogada bonita. Wilson Tadei. Valdazar. Desvio. Foi exatamente do lateral do São Paulo. Escanteio pela ponta esquerda. É uma pressão terrível contra o time do São Paulo. 22 minutos 40 segundos do segundo tempo. Bateu Tarciso. Paulo Isidoro dominou. Ganhou. Não houve nada. Não houve nada. Tira a bola da grandeada Marinho. E agora a falta do jogador do Grêmio. Esporte é lazer. 81. O ano do esporte na Globo. Público de 61.585. Espectadores aqui no Estádio Olímpico. E uma falta mais dura. O Arnaldo César Coelho chegou a atenção. Mas não saiu o cartão não. Fica no terreno o Serginho. E esse público não é recorde. Pede para o público de Grêmio e Ponte Preta. 85.721 pessoas. É claro que o Serginho também procura esfriar um pouco a partida. Se ele teve a oportunidade, ele esfria. Marinho. Falta do Tarciso. Bateu Zé Sérgio. Everton. Renato. A obstrução do Deleon. Obstrução do Deleon fora da grande área. São dois lances para a equipe do São Paulo. Arnaldo aí com o braço erguido. Neste sábado, meio-dia para você, Polônia, Alemanha, Oriental. Às três da tarde, o esporte espetacular. Dez da manhã de domingo. Grande prêmio da Itália de Fórmula 1. E às quatro da tarde, São Paulo e Grêmio. Para Getúlio. Desvio. Quase, quase, Milmar faz contra. Quase, quase. O Remy, que está jogando de agasalho, estava indo para um canto e ele tocou para o outro. Nesse ângulo aí, fica mais emocionante. Bateu Getúlio. Na trave, na trave. Impressionante. Quase é um gol olímpico do Getúlio dentro do Olímpico. Na trave do Remy. Lá vai Getúlio. Não é só o Edel, não. Um a um é o placar. 25 minutos, sem descontos. Fechado na boca do gol, Remy. Renato Sá. Paulo Isidoro. Contra-ataque é bom, o contra-ataque é bom. Almir. Interrompeu a jogada com falta, mas de forma inteligente. Obraça para a Deleon. Wilson Tadei. Renato Sá. A bola estava em movimento. Tem que estar parado. Wilson Tadei. Valdir Pérez. Valdir. É o primeiro grande jogo das finais do Campeonato Brasileiro de 1981. Um para o Grêmio, Paulo Isidoro. Um para o São Paulo, Serginho. Oscar. Almeir. Getúlio. Eberton. Paulo César. Deleon. Paulo César. São três jogadores na marcação. Derrubado ao ponteiro direito do São Paulo. Árbitro Vinha chegando. Marcou. Aliás, uma grande atuação do Arnaldo César Coelho até esse momento. Getúlio. Getúlio. A cada minuto que passa, o jogo fica mais nervoso. Getúlio. Apertar para o domínio o Renato. Wilson Tadei. Rémi. Sai jogando o Grêmio com o Deleon. Daí para Wilson Tadei. Deleon. Aperta a marcação. Renato. Nilmar. Renato Sá. Wilson Tadei. Falta do Everton. Falta do Everton. Valde Pérez chama a atenção da dupla de zagueiros. Oscar Dario Pereira. O Daí. Saiu o cruzamento. É perigoso. Olha o Tarciso. Marinho tocou. Escanteio pela ponta direita. que favorece o Grêmio Porto Alegrense. Rodair é um homem carregado. Deleon vai para a grande área. Nilmar também. Casimiro fica marcando Serginho. Muito mais para o Grêmio. O Showa. Olha o cruzamento perigoso. Valdir Pérez. Valdir Pérez. Na cabeçada de Nilmar. Valdir tentou pegar ali o contra-ataque. Renato Sá. De presente para Zé Sérgio. Que aparece na partida. Estava escondido ao ponteiro esquerdo. Zé Sérgio. Lá vai Zé Sérgio. Ganha a posse de bola. Marinho. Bonito lençol em Tarciso. Marinho. Zé Sérgio. Ganhou. É boa jogada. É boa jogada. Zé Sérgio. Wilson. Tadém. Parou o ponteiro esquerdo do São Paulo. Lançamento para Renato Sá. Desce com liberdade de marcação. Para Baltazar. Tinha vantagem. O Oscar acabou tocando a mão. O Arnaldo não deu. Ah, deu. Agora sim. Confirmou. Deu bandeirinha amarelo. Manuel. O bandeirinha amarelo não havia marcado o toque de Oscar. É, o Arnaldo tentou exatamente a lei da vantagem. Mas ele sentiu que iria prejudicar o Grêmio. Porque o Baltazar ficou perdido com a bola. E ele achou melhor marcar o toque. Na marca dos 30 minutos, 18 segundos. Sem os descontos aqui em Porto Alegre. Um a um. Renato Sá e Paulo Isidoro conversaram. Bateu Paulo Isidoro. Tocou na barreira. Tocou na barreira. Do lado esquerdo, e é do Grêmio. E é o ponteiro direito, o Tarciso. Quem vai para a cobrança. Fechado. Getúlio. Paulo César. Puxoa. Aliviou o Marinho. Zé Sérgio tem Renato no campo de ataque. Não deu certo. Mas partia livre, livre, o jogador do São Paulo, Renato. Puxou. Renato Sá. A armação é do Grêmio. De presente para Getúlio. Se complicou. Os jogadores do Grêmio têm um prêmio de 500 mil cruzeiros para conquistarem o título de campeão brasileiro pela primeira vez. O prêmio do São Paulo é maior. 600 mil cruzeiros para cada jogador. E em função da rivalidade aqui em Porto Alegre, o Grêmio necessita mais do que nunca desse título. Porque o Inter é tri. Então o torcedor do Grêmio já não aguentava mais. Para o que tem de torcedor do Internacional também, torcendo pelo São Paulo. O Bruno de Leão. Tarciso. Paulo Isidoro. Baltazar. Sai com a adobinada, Dario. Boa perspectiva para o São Paulo. Serginho. Lançamento lá para Zé Sérgio. Puxou-a. Que jogada do lateral direito do Grêmio. Tenta a recuperação, Zé Sérgio. Paulo Isidoro. Puxou-a. Vai passando o tempo. 34, 33 minutos do segundo tempo. Sem os descontos. Um a um. Viu o Saltadei. Não pegou. Esporte a ação. 81. O ano do esporte na Globo. Lançamento feito pelo Getúlio. Obrigado ali pela aposta de bola. O Renato valeu. Pegou a irregularidade do Renato. Na cobrança do arremesso. Revenção. É do Grêmio. Casimiro. Baltazar. Lançon e Oscar. Baltazar. Do outro lado, Paulo Isidoro. Renato sale pelo miolo. Paulo Isidoro. Bateu para o gol. Valdir Pérez. Gol do Grêmio. O gol do Grêmio. Paulo Isidoro. Mas bateu na perna de alguém. Bateu na perna de alguém. Valdir Pérez. Tentou voltar. Mas aí se enrolou na bola. Vamos ver com muita tensão. A bola bateu no Dario Pereira. Bateu no Dario Pereira. Dois para o Grêmio. Um para o São Paulo Futebol Clube. Aqui. No Olímpico. Mas mesmo assim o Valdir. Acabou. Colaborando com o gol. Olha a nova saída. Olha o Grêmio. E a falta marcada pelo Arnaldo César Coelho que favorece a equipe da casa. É um delírio no Olímpico em Porto Alegre. O time do São Paulo já há uns 10 ou 12 minutos que está totalmente recuado. O time do Grêmio cresceu de produção principalmente nessa entrada, nessa mexida no time. O Renato Sá no lugar do China. Cresceu no meio do campo. Precisava da vitória. Precisava dizer alguma coisa pois perdia de 1 a 0. E partiu em cima do São Paulo. São Paulo tinha que ter um pouco mais de tranquilidade e não aceitar o sufoco. Olha a cobrança. Valdir Pérez. Dario Pereira. A sobra do Grêmio. O show up. Remate ao Miram. Wilson Tadei. Boa abertura. Boa bola para Casimiro. Tentativa com o Baltazar. Wilson Tadei. Marinho na sobra para a equipe do São Paulo que tem que sair rapidamente para o contra-ataque. O show up. É uma pressão. Segundo a segundo. Tarciso. Vai lá pela ponta Tarciso. Sai o cruzamento com a perna à esquerda. Paulo César. Olha o que ele fez. Getúlio. Paulo César. Paulo Isidoro tomou. Que jogador o Paulo Isidoro. Que espírito de luta tem. O remesso lateral é do Grêmio. Apesar da bola ter batido no Dario Pereira, o gol foi confirmado na súmula para Paulo Isidoro. Portanto, dois gols de Paulo Isidoro para o Grêmio e um para o São Paulo. Levantando o Casimiro. Tarciso. Ninguém ali no comando. Getúlio. São Paulo não consegue sair dali. Agora sim. Renato. Serginho tem o Zé Sérgio na ponta esquerda. Recebe falta o centroavante do São Paulo. Cobrança para Everton. E agora a pressa é do tricolor do Morumbi. Na bola. Na bola. Ganhou o Showa. Tarciso. Bem Marinho. Foi consciente. Desce com muita vontade o Marinho no comando. Serginho. Está aí Serginho. Ele o zagueiro. E o goleiro. Vem. Esporte e a saúde. 81 anos do esporte na Globo. Este sábado você vai ver direto de Rorschach na Polônia. Polônia Alemanha Oriental. Meio dia. Eliminatórias da Copa do Mundo. Às três da tarde. O esporte espetacular. Falta do Marinho. Cartão para ele. Cartão amarelo para o Marinho. É que o cartão amarelo do Arnaldo tem uma cor assim que tende para o vermelho. Cor de rosa. É. Aí a dúvida. 37 minutos sem os descontos. 2 a 1 Grêmio aqui em Porto Alegre. Arco! 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 Vilso Tadei vai pular. Valdir Pé. Lá no comando do ataque para Serginho. De Leon. Renato Sá. Obstrução em cima do Tariu sem bola. Foi do Vilso Tadei. Boa bola. Boa bola. Boa bola enfiada. O São Paulo desce com boa perspectiva. Renato. Lançamento para Everton. Olha o Serginho. Ninguém acompanhava Everton. Ganha Paulo Isidoro. E agora a vez do Grêmio. É Leica. Bateu em Almir. Renato Sá. Baltazar. Vai Baltazar. Eram 4 jogadores do São Paulo. Dario Pereira tirou. Zé Sérgio. Tenta partir em velocidade. Foi seguro. Recebeu a falta marcada. Já cobrada. Renato pela meia. Everton Getúlio vai se aprofundando. Paulo César. Vai pelo comando. Paulo César derrubado. Falta apontada pelo Arnaldo. Falta frontal. A meta do goleiro Remy. Trinta e nove minutos. Vinte segundos. Sem os seis de descontos. Getúlio. É um homem carregado. Veja quanto a setor está de pé realmente. Remy orientando a barreira para o canto esquerdo. Ele vai para o canto direito. Marinho também nas proximidades da bola. Getúlio. Estourou na barreira. Só tinha jogador do Grêmio. Olha aí. Getúlio. Oscar. Wilson Tadei. Falta do Paulo César. Esporte e a vida. 81 anos do esporte na Globo. Recebendo. Renato Sapo. Ainda Renato Sapo. Pauta azar. E o São Paulo está preparando a sua primeira alteração. Deve entrar. É Assis. Já está no aquecimento. O atacante Assis. Daqui a pouquinho na equipe do São Paulo Futebol Clube. Ainda tem muito jogo pela frente. O time do Grêmio muito entusiasmado. O São Paulo no contra-ataque pode levar perigo. Aliviou. Everton. Paulo César vai fechando pela meia-direita. Houve falta fora do lance. O Ronaldo percebeu e marcou. Renato. Ganhou de Wilson Tadei. Renato. Evita Renato Sapo. Zé Sérgio. Marinho. Está aí para Zé Sérgio. Está tendo dificuldades para ultrapassar a marcação do lateral direito. O Shoa. Mas mesmo assim, o São Paulo tem que insistir pelas extremas. Porque tem dois bons extremos e dois bons laterais. Pelo meio, o Grêmio se fecha muito bem. A marcação do Grêmio é quase perfeita no meio da sua área. Cobrança para Marinho. Observação de Gerson. Lançamento fechado. Perigoso. O Remy falhou. Olha o Getúlio chegando. Batendo acima da meta do goleiro Remy. Outro bom momento do tricolor do Morumbi. A cobrança de Marinho. Quando o Remy saiu ali, meio vendido. Basta saber quem vai sair para a entrada do jogador Assis na equipe do São Paulo. E esse meio do campo do São Paulo não está trabalhando certo. Não está tocando a bola com a rapidez necessária para pegar os seus avantes em boa posição. O Renato está muito atrás. O Everton está um pouco sumido na partida. O Renato é que a gente vê ainda batalhando. Às vezes nas duas meias. Tanto na meia direita quanto na meia esquerda. Já deixou de cair para o lado direito. É muito sacrifício em cima do Renato. O Renato precisa de um auxílio no meio do campo. Já que os homens de meio do campo do time do Grêmio. Renato Sá, Paulo Isidoro e Wilson Tadei. E mais ainda o Oudair agora. Então são quatro homens. A briga é muito ruim ali no meio. Valdir Pérez vai colocar rapidamente a bola no ataque do São Paulo. Pelo tempo regulamentar 43, mas temos mais seis. Portanto, oito minutos aproximadamente de partida. Paulo Isidoro. Viu, Soltadei. Penetra Casimiro. Boa bola, Baltazar Casimiro. Dario Perena na cobertura, foi empurrado. E vai sair Renato na equipe do São Paulo. Vai sair Renato para a entrada do Assis. Que coisa, hein? Não deve ter mais condição física. Exatamente. Deve estar esgotado o Renato. Porque se matou nesse meio do campo. Entrou pela ponta direita. Criou uma porção de jogados. Agora, esse Assis é um jogador que sabe trabalhar também na ponta de lança. É um jogador, eu dizia numa outra oportunidade, que vi diversas vezes esse jogador jogar, inclusive na ponta esquerda, quando o Zé Sérgio estava machucado, ou quando o Zé Sérgio na seleção brasileira, esse Assis faz um bom trabalho de meio do campo. É um jogador esperto também naquele setor. É preciso mais correção nesse meio do campo. Zé Sérgio para o São Paulo. Ganhou do lateral. Seguro, seguro pelo show. Também o Zé Sérgio não pode jogar, né? Depois que ele ficou conhecido realmente como um ponteiro veloz, um ponteiro valente, aí ficou muito difícil. Marinho para a cobrança de falta. É sempre perigo, é sempre perigo. É um homem que sabe bater na bola. Vai se esgotar o tempo regulamentar. Teremos seis minutos e alguma coisinha de descontos. Lançamento para a área. Assis. Olha a chance do São Paulo com Everton Getúlio. Bateu. E agora o ataque do Grêmio. Defesa aberta do São Paulo. Batazar corre pelo miolo. O daí, ó. Daril Pereira. Quero arremesso lateral. Renato Sá. Paulo Isidoro. Boa tabela frente de Assis. Paulo Isidoro. Renato Sá. Wilson Tadei. Casimiro. De Leon. Casimiro. Evitou. Lançamento para Paulo Isidoro pelos flancos. Saiu o cruzamento. Olha o Tarciso. Marinho afasta para a equipe do São Paulo. E já sai jogando. Boa participação de Marinho. Assis. Marinho em diagonal. Lançamento para Getúlio. Casimiro. De Leon. De Leon. De Bico. Esta pode ser a terceira derrota do São Paulo nessa taça de ouro. E a segunda para o próprio Grêmio. A primeira foi por 1 a 0. Mas naquele jogo o São Paulo jogou sem sete titulares. O arreveço lateral é para a equipe do São Paulo neste final dramático de partida em Porto Alegre. O São Paulo tentando empate. Getúlio. Serginho por ali. Zé Sérgio. Deu para Marinho. Zé Sérgio. Protegeu. Marinho. Foi derrubado. Fora do lance. Zé Sérgio. Obstrução marcada pelo árbitro Arnaldo César Coelho. Combrança para Marinho. 47 minutos. Ainda faltam quatro para terminar a partida aqui em Porto Alegre. Lá vai Marinho. Passando para o Serginho. Marinho Pereira estava ali. Apasta Renato Sá. Esporte e a saúde 81. O ano do esporte na Globo. É claro que a torcida quer o final da partida aqui em Porto Alegre. Mas tem tempo ainda. Tem tempo. Bom, prevalecendo esse resultado de 2 a 1. E se o São Paulo vencer pelo mesmo placar no Morumbi, 48 horas depois, na terça-feira, será disputada a terceira partida entre São Paulo e Grêmio no mesmo Morumbi. Mas lembrando-se, se o São Paulo vencer por 3 a 1, o campeão é o São Paulo. Evidentemente, se o Grêmio empatar, o campeão é o Grêmio. Assis correndo ali pelo miolo. E se houver uma terceira partida e prevalecer no empate, a decisão será por menos. Bola de presente do Oscar. Renato Sá, Baltazar. Paulo Isidoro lançado. Serginho voltava. Bateu para o gol. E mais uma vez a bola bate no pé. O Paulo Isidoro é especialista nisso. O escanteio é pela ponta esquerda. 48 minutos e 20 segundos. Darciso. Baltazar. Renato Sá. Bola colocada para Paulo César. De Leon. Paulo César ouve o toque do ponteiro direito do São Paulo. O Arnaldo viu. Vai cobrar De Leon. Bom, pela nossa cronometragem, ainda restam dois minutos para terminar. O Daíro. Ganha a posse de bola o Grêmio. No próximo domingo, no Morumbi, a decisão do Campeonato Brasileiro. Lembrando que se o São Paulo ganhar por dois a um, teremos uma terceira partida. Um resultado com uma diferença maior. De dois gols, o São Paulo é campeão. O Grêmio empatando é campeão. Tarciso. Ele de novo. Getúlio. Ficou Getúlio. Tarciso. Que jogada. Baltazar. Marinho outra vez. Afasta para a equipe do São Paulo. Everton. Marinho hoje salvou três gols. Por baixo. Por baixo. Paulo Isidoro. O arreveço já tricolou. Um minuto para terminar. Foi uma jogada em que Marinho estava muito atento. Não vai ninguém. Nilmar. Vai ir para Remy. Fora da grandeada Casimiro. Já olhou para o cronômetro Arnaldo César Coelho. O Daí. Vai o Daí por dentro. Oscar. Darío Pereira. Valdir Pérez. Pode terminar a qualquer instante a partida em Porto Alegre. Arnaldo consultou o cronômetro. Paulo Isidoro. Lá vai Paulo Isidoro. Que vontade pela direita. Bateu para o gol e errou. Deleu Santana deve estar sorrindo à toa hoje aqui no Olímpico. Ele acha o Paulo Isidoro de uma dedicação extrema. Um jogador altamente rápido. Deve estar satisfeito. Mas muito mais jogador na ponta de lança, na meia, do que de ponta direita. Na ponta direita ele fica um pouco perdido. Agora nessa aí ele conhece tudo. Darío Pereira. Darío Pereira. Oscar. 51 minutos e 30 segundos. Assis. Falta do Renato Sá. Vai pedir a bola. Vai terminar o jogo. Fim de jogo numa grande arbitragem de Arnaldo César Coelho. Vitória do Grêmio. Dois para o Grêmio. Um para o São Paulo Futebol Clube em Porto Alegre. Domingo, 4 da tarde, a decisão no Morumbi em São Paulo. O mesmo resultado para o São Paulo, terceira partida. Uma diferença maior do que um gol. Ganhando o São Paulo, campeão em São Paulo. Qualquer outro resultado. Dá o direito do Grêmio. E dá o título do Grêmio de campeão brasileiro de 81. Para o Paulo César falar. Só a vitória que nos interessa. Então no Morumbi, nós temos que fazer o que eles fizeram aqui hoje com a gente. Partido para cima e tentar a vitória. Parado para cima e tentar a vitória.